A polícia mineira está procurando o empresário Djalma Veloso. Ele é suspeito de matar a facadas da esposa, procuradora federal Ana Alice Moreira Mello. O crime aconteceu nesta madrugada, quando ela estava em casa com os dois filhos. O marido, que já tinha ameaçado de morte a procuradora, não aceitava a separação do casal. O crime aconteceu no condomínio residencial Vila Alpina, em Nova Lima, a 15 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, o suspeito chegou de carro, passou pela portaria e foi até a casa da ex-mulher. O empresário, de 49 anos, teria iniciado a discussão com Ana Alice Moreira Mello, de 35 anos. A babá informou a polícia militar que ouviu gritos e se trancou no banheiro com os dois filhos do casal. Ao sair, encontrou a vítima morta a facadas. O caso é investigado na 4ª Delegacia de Nova Lima, onde no último dia 24, Ana Alice apresentou queixa contra o empresário, segundo a delegada, por ameaça de morte. Foi confeccionado um expediente apartado de medidas protetivas, que são oferecidas pela lei Maria da Penha, em que ela requisitou o afastamento dela do lar, sem prejuízo dos direitos relativos aos dependentes, até que fosse determinado o afastamento dele do lar para que ela pudesse retornar. As polícias civil e militar realizaram trabalhos de investigação dentro da casa. Logo depois, o corpo da vítima foi levado para o IML. Você sabe como foi criada a lei Maria da Penha e os resultados que ela já produziu? O Jornal da Cultura explica. O nome Maria da Penha se refere à farmacêutica cearense, que ficou paraplégica ao ser baleada pelo marido, Marco Antônio Viveiros. Ele só foi preso depois de tentar matar a mulher pela segunda vez. Condenado a 10 anos, permaneceu apenas 2 na prisão. A lei foi criada há pouco mais de 5 anos para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Entre as principais mudanças estão o aumento das penas, o fim das punições alternativas, como cestas básicas ou multas, a possibilidade da prisão preventiva e da prisão em flagrante dos agressores. A mulher passou a ter o direito de reaver bens, ter os filhos protegidos e o agressor longe de casa. Nos primeiros 5 anos, a lei produziu mais de 330 mil processos. Um terço resultou em sentenças e medidas de proteção à mulher. O número de acessos ao telefone 180 da Central de Atendimento à Mulher cresceu mais de 20%. Mas parece que ainda tem gente que não se assusta com a existência da lei. É, e é muito interessante a gente observar, porque há sempre um preconceito de que apanham ou são assassinadas as mulheres pobres, né? Ou miseráveis. E, bom, a matéria revela que não, porque são uma família de classe alta média, se não bastante alta, e isso aconteceu. Então, a primeira observação é essa segunda, é como a loucura é algo que nos é latente, né? Então, esse era um chefe de família, um rapaz trabalhador, que chega na casa dos seus 50 anos, sempre saudável, com a sua família, construindo coisas. Ele destaca um aspecto de loucura e ele vai lá e mata, quando ele não aguenta mais o fato de que ela não o ama mais. Então, ele não conseguia conviver com o desamor dela, né? A rejeição. A rejeição, quer dizer, o fato dela não amá-lo era intolerável para ele. Porque é duro ser rejeitado. Muito, muito, muito. Mas a gente tem que... Quando ele ou ela não nos quer mais, isso causa uma dor, que leva, inclusive, a ato... Os italianos chamam de raptos de loucura isso, né? Não significa que ele irá delinquir mais ou que ele seja um criminoso. Foi aquele momento, naquele sentimento que ele tinha. E o Supremo Tribunal Federal manteve o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça. Com a decisão, o Conselho Nacional de Justiça poderá investigar os juízes, mesmo antes da abertura de processos administrativos das corregedorias dos tribunais. A constitucionalidade desse procedimento foi questionada pela Associação dos Magistrados do Brasil, responsável pela ação no Supremo, julgada hoje. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, apoiou a iniciativa dos magistrados e defendeu que o CNJ deveria agir apenas como auxiliar das corregedorias locais e não tomar a frente das investigações. A sessão começou ontem e, até agora, seis ministros votaram a favor da manutenção dos poderes do CNJ e quatro apoiaram o relator. A polêmica em torno da atuação do Conselho começou quando a corregedora do CNJ, ministra Eliana Calmon, direcionou processos contra os ganhos extras de juízes e magistrados, alguns com valores milionários. Olha, só para atualizar, o placar final foi seis a cinco, seis a favor da manutenção do CNJ, que é o fiscal de tudo. Nem poderia ser diferente, até por conta do discurso que o presidente, ministro do Supremo, fez ontem no Supremo, dizendo que o poder judiciário brasileiro nunca foi tão bom como nesse momento. jamais poderia ter, é uma conquista do cidadão e os controles, os poderes se controlam. Então, nós temos o controle dos poderes, o legislativo controla o judiciário, controla o executivo, ele se autocontrola. Mas também há um controle interno, dentro dos muros, que é muito importante. Esse é o controle dentro dos muros do próprio poder judiciário. Isso é muito importante, essa decisão é histórica mesmo. A permanência dos poderes do Conselho Nacional de Justiça. O Porto de Santos comemora hoje 120 anos. O maior porto da América Latina está no arquivo especial de hoje. O cais do Porto de Santos já era usado pelos portugueses desde 1502, logo após o descobrimento do Brasil. Situado em uma das cidades mais antigas do país, as portas do porto se abriram durante décadas para a comercialização do café, principal fonte de riqueza brasileira. No ano de sua inauguração, 125 mil toneladas de cargas passaram pelas suas docas. Esse volume, só no ano passado, chegou a 97 milhões de toneladas. O Porto de Santos também foi porta de entrada de milhões de imigrantes asiáticos e europeus que mudaram a cara do Brasil. Tem aqui no Twitter uma lembrança que, na verdade, eu pensei até a falar isso, mas na hora que a gente deu a notícia aqui do CNJ, a manutenção, a decisão lá do Conselho, eu esqueci de falar que a votação houve, mas ela foi apertada. Seis a cinco, ou seja, cinco achavam que o CNJ tinha que perder os poderes. Quase que perdemos, quase que o Brasil perde, porque não é uma votação que envolve o caso de uma pessoa. É nós todos, né? A seguir, Flamengo demite o técnico Luxemburgo. E mais, mortes em campo de futebol derruba o governador egípcio.